Sejam bem-vindos a mais uma parte da KB dos Joutos aqui do canal do Zangue Então na última parte nós continuamos aqui a nossa expansão para a Hispânia Deu um grande problema aqui nessa província que eu não estava conseguindo converter nunca Porque sempre vinha uma rebelião atrapalhar Mas agora as coisas vão se ajeitar aí Então eu vou melhorar aqui umas coisinhas aqui Para dar a ordem pública, religião e alimento Para a gente conseguir estabilizar essa região o quanto antes Aqui também já dá para melhorar isso aqui Vou pedir desculpa no nariz que eu acho que estou ficando levemente gripado Não dá para evitar, né Bom, aqui eu não vou poder tirar ninguém ainda Estava tendo essa rebelião aqui que eu ia matar, né Vamos matá-la Acho que dá para você vir aqui que gasta menos movimentos Vou estabilizar essa província também aqui antes da gente pensar em avançar Lembrando que não faltam muitos objetivos para a gente chegar na vitória dessa campanha aqui No geral, assim, como eu falei para vocês no começo, né Eu gosto bastante de jogar o Atila Só que no geral as campanhas para mim são levemente repetitivas Porque o plano de todos é basicamente fugir dos Unos Em toda a campanha Menos a dos povos do deserto ali, né Então... Não importa muito a facção que eu esteja jogando É sempre essa parada Tá, na verdade é que eu vou cancelar esse negócio aqui Para eu conseguir converter uma cidade aqui Tipo... A Cartago Nova Ou Cartago Como vocês preferirem chamar aí Então desse aqui também Aí no próximo turno eu já vou melhorar as outras Tá... O meu herdeiro A gente tem uma ilha aqui que está lotada de gente Sozinha, provavelmente ele não consegue ganhar mesmo Então tem que tomar muito cuidado com isso A minha frota, onde que ela está? Tá aqui A gente tem que pegar essa facção da África aqui Até daria para vir pegar a cidade deles também Eles estão com toda essa região aqui, ó Dá para pegar Não quero chegar muito perto do deserto, né Porque é calor, velho Não gosto de calor Ah, rebelião em Augusta Dá para defender Mas mesmo assim eu vou mandar Os ações vindo e batendo essa rebelião para mim aqui Se der para mandar, né Acho que não vai dar É, não vai dar Então deixa Quem sabe alguma hora eles não batem sem querer Você pode deixar aí essa catapulta Não é tão caro para manter E passa o turno Bom, lembrando que estamos chegando a 700 inscritos nesse canal aqui Um longo caminho até mil inscritos Mais de dois anos já que eu posto vídeo direto Desde que eu voltei a postar vídeo com frequência, né E como vocês sabem A cada 100 inscritos eu faço compilado de melhores clipes do canal Então caso você tenha alguma ideia de algum melhor clipe para colocar no especial Entre lá no Discord Tem um canal de texto só de melhores clipes Você coloca o vídeo lá que tem o melhor clipe E o tempo que acontece o melhor clipe E até que momento do vídeo que ele acontece Tipo, ah Esse vídeo do minuto 1 até o minuto 1 e 10 segundos, por exemplo Então é bem legal que tenha essa interação com vocês aí Para vocês colocarem os clipes que vocês querem ver no especial, né Porque eu selecionar vai ser o que eu achei engraçado Não o que vocês acharem engraçado Talvez sejam os dois, não sei Mas é mais fácil se vocês me ajudarem a escolher os clipes E inclusive eu agradeceria muito Porque tem muito vídeo para selecionar, né Afinal de contas Tá, vamos só terminar de matar esse rebelião aqui Que a gente já bateu nela na última parte E daqui a pouco os gits que vão querer brigar com a gente lá em cima Inclusive é eles aí Bom, a gente tem um exército, tem guarnição Então vamos lá Defender dos gits que estão tentando retomar a sua cidade Ok, aqui nós temos muralha Então vai ser uma bagaça bem difícil para eles aqui Ahn, temos frota também Tá, esse catapulta pode ficar uma aqui Vou colocar outra aqui Eu não sei mais onde que eles podem vir E essa última Não tem mais nenhum lugar que dê para colocar aqui Então Poxa, essa parte aqui é aberta Ah, que é o mar aqui, né Será que vai vir aqui do mar? Seria bem complicado Então acho que eu posso meter uma barricada aqui Ahn, bom Bom, só para caso venha algum cidadão aqui da parte marítima do mapa É aqui? Não, cadê a catapulta que colocou aqui? Não dá para colocar ninguém aqui Isso teria que dar a volta, né Mas pode ficar aqui protegendo essa parte aqui De boa Ahn, barricadas Eu vou colocar o ponto de vitória aqui Então eu coloco uma barricada aqui E aqui Em caso de emergência Agora a infantaria A parte divertida Tá, talvez eu tente lá fora pegar a catapulta deles Mas por enquanto Fico escondido aqui Se bem que vocês até podem ficar aqui fora Então Vou deixar vocês escondidinhos aí Deixa aqui umas fantarias aqui De preferência da guarnição na verdade Porque se eu não machucar meu exército Vai ser melhor ainda Vou colocar os arqueiros aqui primeiro então Pikemans Eu quero vocês aqui Não vou colocar no meio ali não Porque como eles tem catapulta Se eles começarem a atirar muito na gente aqui A gente vai tomar muito tiro Esse aqui é meu rei Não posso perder meu rei de jeito nenhum Então eu coloco aqui Meu rei na verdade Ele vai ficar escondido aqui atrás Uma das últimas linhas de defesa Agora meu outro general Pode ficar aqui por perto tranquilamente Vocês aqui Defendam essa parte aqui do muro Se eu conseguir colocar vocês aí né Porque Dá pra colocar um grupo E o outro aqui mais ou menos Tá, quem mais falta? Vocês aqui Tem mais dois caras pra arremessar a lança Coloca aqui E vocês só esperem aqui atrás E conforme a batalha for rolando A gente vê onde que eu vou colocar vocês Tá, demorei pra arrumar a galera Mas é isso aí E aí A gente vai ter edição A gente vai ter medo E elas podem ter A gente vai ter E vai ter A gente vai ter E eles vão chegar Ou A gente vai ter 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 Já quebrou o portão? Caraca! Brabo mesmo! Essa catapulta aí ela é... diferente! Onagir, Onagir, Onagir... Não, eu sou 4 e Onagir atirando... Ok, né? Tá maluco, bicho! Vocês não vão alcançar ele no inferno, velho! Perdeu uma galerinha aqui, mas tá tudo certo! Agora eu vou descer vocês aqui, porque os 4 Onagir estão atirando na gente aqui Vou deixar um grupo de lanceira aqui também, pra segurar a galera no portão As lanças já começaram a cair em cima deles Estão bem machucados a galera ali, mas ainda sem conseguir atirar E o que está na linha de frente aqui é o general deles Né? Lorde Kill Warlord? Não Nós vamos matar eles todos! O inimigo está por nós! Eles estão nas paredes! Estão prontos! 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 O inimigo está avançando! para vocês, formação de escudo ai é claro é muita catapulta, sério vamos dando uns grupos aqui para ajudar acabou a munição? acabou formação de 3 arqueiros e estilingue fica aqui não sei se aglomera mais para cá todas as catapultas deles e cavalaria estão aqui na frente vamos mandar nossa cavalaria pegar eles por trás agora vamos ter uma leve surpresinha achando que está tudo bem, nem estão vendo ali por causa do borrinha como vocês viram é tarde demais vamos ver se vocês veem que vão retira nas costas essa galera aqui comenta o dano ai da lança deixa ai, vamos lá, pulou eles de volta para onde eles vieram a cavalaria vai ser cercada aqui deixa eu tirar ela aqui para arrumar uma vestida não morreu ninguém ainda, mas é bom tomar cuidado na verdade morreu gente, só que não muito na verdade vai ali, troquei a galera que está no portão ali vocês não tem alcance ainda para acertar o general deles né vocês não tem alcance ainda para acertar o general deles né vocês não tem alcance ainda para acertar o general deles né agora vamos correr tinha uma cavalaria que veio por essa região aqui não sei se vocês vão ter que pensar dar a volta mas vai demorar uma vida para dar a volta ali vamos ver se ela se jogou aqui também, essa cavalaria estou perdendo mais gente para o fogo amigo do que para as unidades deles vai perseguir a galera ali, deixa esses ai se matando os meus nordic warriors podem ir lá fora a batalha já está ganhando a nosso favor afinal se está ganhando a nosso favor 9, 8, 6, 5 vamos pegar aquela catapulta ali para ela não voltar na próxima batalha com munição para ela não voltar na próxima batalha com munição se eles tivessem espalhado elas tinham feito uma estrada bem maior na minha cidade mas decidiram querer tacar tudo junto ao lado né ainda mais nessa cidade aqui que tem a entrada do portão é mega estreita porque tem uma colina de neve aqui tudo bem que era só os caras subirem essa colina aqui e pular dentro da cidade né mas o jogo não permite fazer isso agora o centro da cidade derrubado a batalha está vindo ai chega ai general está vindo ai qual a estatalha está vindo ai E... vitória. Só vamos certificar que esse maldito está morto para ele não ganhar experiência. Vocês sabem que eu adoro batalha defensiva, então por mais que seja simples eu me divirto. E também gente, certifique-se de entrar no Discord do canal porque ultimamente tem andado muito parado aquele Discord. Tem dia que vocês estão frenéticos, tem dia que está todo mundo quietinho, mas vamos deixar o Discord frenético, para a galera entrar lá e ficar perdido o que está acontecendo. Então entra aí, o link está na descrição de todos os vídeos. Beleza, deu para matar o exército inteiro, aparentemente. Sucesso. Eu trouxe o presente do meu povo para tentar melhorar essas relações. Aceito o presente. Tem que colocar a galera para trabalhar aqui, porque... Adoro ter um cargo isso aqui. Você não quer nada... Tem que arranjar uma esposa para você, vai procurar uma. Você fica aqui... Meu herdeiro fica aqui... Beleza, então agora aqui embaixo vou gastar esses 11.000 que eu peguei. Pode melhorar aqui, 7.000. E aqui 6.000. Ué, achei que tinha dado para colocar as duas. Vamos tomar mulheres aqui. E construir uma igreja aqui. Para a gente começar a espalhar a religião aí do paganismo germânico e ficar de boa. Porque tem muito catolicismo rolando aqui. A meta é fazer todo mundo converter ao paganismo germânico. Porque eles não vão ter outra opção. Aqui tem que reparar os negócios, né? Porque toda vez que alguém faz circo... As construções saem machucadas. Mas muito bom. Alamanos. Vamos fazer acordo com os alamanos, vai. Pô, ela é muito boa. Uma esposa excelente para quem tem... Quem é governador. Então eu acho que eu vou esperar. Vou fazer só acordo comercial mesmo com eles. Caramba. Mas você vai pagar um pouco aí, meu filho. Porque... Aqui as coisas não é de graça, não. Agora sim estamos conversando. Tá aqui. Pode construir a igreja agora. Com o dinheiro que sobrou. Que a gente pegou aí dos caras, né? Tá. Tava que esperar converter as cidades aqui para me mexer. Não tem jeito. Governador. Coloca aqui. E aqui. General. Coloca aqui e aqui. Coloca aqui e aqui. Tem até que checar os objetivos de novo. Eu sei que tem que saquear mais para cumprir o objetivo. Mas provavelmente eu vou demorar um pouco mais para fazer... Não um pouco mais, que eu já demorei muito da última vez, né? Mas... Eu vou demorar um tempo para voltar a fazer uma campanha no Atila de novo. Porque, como eu disse, eu acho que a campanha é muito repetitiva. Comparado ao Warhammer, que tem diversas opções do que eu posso fazer. Inimigos que eu posso enfrentar, que são completamente diferentes um do outro. Aqui eu acho tudo muito igual. Assim, eu adoro jogo histórico. Não me entendo errado. Mas, como eu disse, depois que eu conheci o Warhammer... Perdeu um pouco o glamour para mim. Essa galera aí vai querer vir próximo de mim? Isso aí fica lá perto do Império Bizantino. O que eles estão fazendo aqui? Ok, favores políticos... Vamos ver aqui. Tá, ela é muito boa para governador. Eu não lembro se eu sou governador, mas ela é muito boa, enfim. Então, eu vi que a rebelião arregou para a cidade que ela saiu originalmente, né? E parece que ela está vindo aqui para a Colônia Agrippina. Se essa rebelião atacar aqui, vai ser de velhos problemático, porque... Tem muita catapulta ali de novo no exército deles. Mas eu acho que dá para defender, porque eu tenho aqui 5 fantarias. Por guia das dúvidas, a gente coloca mais um negócio aqui, vai. Ué, achei que... Ele ia conseguir ficar dentro da cidade? Não tá certo, acho que você morreu, cara. Ahn... Tá. Com o dinheiro que sobrou aqui então... Cego briga... Ué, por que que não tá melhorando? Ah, tem que reconstruir primeiro. Nossa, 2400 só para reconstruir a cidade. Puxado, hein? Bom, aqui já está espalhando a religião, excelente. Com a sacerdotisa. Então aquele exército estava aqui, ó. Vai ser muito engraçado se eles realmente estiverem vindo para cima de mim do outro lado do mundo. E eu vou ficar levemente puto com isso também, é claro, né? Bom, a crise alimentar ainda está ruim aonde? Aqui... Menos 14... Bom, aqui eu tenho que melhorar o poço, aí vai aumentar a comida. Aqui, menos 14 também. Vai aumentar no próximo turno. Vai sair... Escanza... Menos 4. Provavelmente eu vou mudar esse porto militar aqui para um porto de pesca. Agora que eu coloquei o negócio que reduz o custo das construções... Aí a gente põe para reparar de novo e construir as coisas de novo, por que... Sai mais barato. Esses ônibus aí estão perdidaços... Quem me atacar eles não vão ter coragem não. Aqui as cidades são pesadíssimas na defesa. Mas alguma hora eles vão declarar guerra nos meus aliados... Ou os meus aliados vão declarar guerra neles só para me arrastar para a guerra. E aí a gente vai ter que brigar com eles. E vai ser muitas batalhas defensivas. Talvez seja por isso que eu gosto bastante do jogo do Atila, por que... A batalha defensiva acontece com muita frequência quando você está em guerra com os Zunos. Bom, vou tentar recuar. Quero lutar! Quero lutar dentro da cidade, né? Ok, vamos lá tentar bater nesses romanos aqui. A maior parte aqui é cavalaria e tem pouco fantaria. O problema vai ser essas duas catapultos aqui, mas se eu conseguir pegar com a cavalaria está tudo certo. Bora lá! Ok, eles vão atacar dessa região aqui e... Por trás aqui também, uma parte do exército deles. Onde está o general. Ahn... Vamos colocar a barricada aqui. A galera de lança aqui. Que aí eles cuidam de todo mundo que vier dessa parte aqui. E eles que vão tomar mais uns tiros das catapultas. Vou levar da minha infantaria corpo a corpo. O ambiente de deixar com a formação espalhada aqui, que é um lugar muito... Apertadinho. Ahn, tá bom. Fica assim. A minha cavalaria eu quero deixar ela por aqui para pegar aquela catapulta deles. Assim que possível. Eu vou deixar ela escondida, é claro. Porque tem que aparecer o olhinho no ícone delas ali. E aí cavalaria, ajuda aqui mano. Aí. A única entrada que tem aqui para essa região aqui, que é o ponto de controle da cidade. É essa daqui. Vou deixar um grupo de lanceiros aqui. Protegendo a torre. Que pode ser que eles venham daqui. E essa daqui entre as rochas. Sucesso. Fica aqui. Conforme a situação for andando na batalha. A gente vê o que a gente faz. Poderia até deixar alguém para ficar aqui na linha de frente. Brigando aqui com a cavalaria. Tem dois grupos de cavalaria aqui né. Palatina. Ah, dano desnecessário. Fica assim mesmo. Eles vão ficar brincando de atirar na gente aí. Vamos acelerar enquanto isso. Só preciso que aquela catapulta chegue perto. Os pobres aldeões fogem por suas vidas com medo do que possa acontecer às suas pessoas se eles ficarem por ali. Observando fogo inimigo, todos eles aprendem a fazer parkour imediatamente porque é uma coisa muito comum na Idade Média fazer parkour. Enquanto a cavalaria inimiga se aproxima junto com a infantaria para queimar as casas e tudo o que estiver no caminho. Como verdadeiros monstros romanos. Mas do outro lado da cidade, bravos homens e mulheres se juntam para defender suas casas. Eles não temem nada que possa acontecer em sua pessoa, exceto pedras que voam a uma velocidade incrível e esmagam seus crânios como se fossem um pedaço de não sei o que. Mas eles lutarão até o fim, flutuando seus pés para fora da barricada. Como verdadeiros guerreiros fazem. E como verdadeiros guerreiros morrem. Os inimigos se aproximam e as lanças começam a encontrar seus alvos. Os deuses abençoam a força das lanças que haviam arremessado em seus inimigos para causar impacto máximo. Os inimigos não sabem contra KK estão lutando. A força de seus adversários é tremenda. Parece que o próprio Thor concedeu a força de seu martelo para proteger seus fiéis seguidores. Enquanto isso a cavalaria bate na nossa linha de frente na formação de lanças. Procurando por uma brecha, qualquer brecha para atacar nossas forças. Com a munição se esvaindo da nossa infantaria, ela percebe que é hora de trocar com o outro grupo. Então ela recua. O outro grupo se aproxima e pega a posição do antigo. Ela entra na casa para buscar mais munições o quanto antes. Mais cavalarias inimigas. Uma segunda formação de lanças é aguardada atrás da primeira para reforçá-la. As cavalarias inimigas não terão nenhuma chance contra isso. Os gritos de terror dos cavalos são aterrorizantes no campo de batalha, como se os próprios demônios estivessem rasgando sua pele. Agora, a minha cavalaria finalmente entregará na batalha, porque eu esqueci dela. Com mais uma munição esvaída, é hora de trocar o grupo novamente. Então, vamos matar todos os que! Temos que matar todos! A gente que morra! Tem pouca! Onde está todo mundo! A gente que morre! A gente que morre com a 학 Cê. A gente que morre! Desculpa! Uma chama de esperança é acesa no campo de batalha Quando a cavalaria aliada se aproxima do campo Perseguindo o que sobrou dos inimigos Que tentam correr por suas vidas O inimigo apenas encontrará derrota nessas terras Heindal protege essas terras E ninguém pode ir contra a força da proteção de Heindal Deus das edificações E da proteção, é claro Então sempre que você sair de casa Reze por Heindal E ele protegerá a sua casa A cavalaria busca mais brechas no campo de batalha Eu estou narrando isso aqui igual um cavalo bueno Não sei por que, acho que é o sono Ultimamente eu não tenho dormido muito bem Mas enfim A cavalaria se aproxima de mais um ponto vulnerável no campo de batalha Um grupo de estilingueiros Rapazes de estilingue, não sei o nome que é dado a eles Então temos que ir para cima deles Para que não atirem na gente Com a aproximação de lanceiros por trás da nossa cavalaria Eles saem de perto Nossos guerreiros nórdicos se aproximam no campo de batalha Intentando empurrar os inimigos para trás A cavalaria é de perto Estou quase certo aqui Não, essa é não é a general A general está aqui Vamos pegar aquela cavalaria isolada ali. Só uma investida e sai fora. Sai! Vou pegar esse outro grupo de cavalaria aqui agora. A cavalaria morreu. Também tem meia dúzia olhando ao invés de estar lutando tudo junto. Tem demência. Observando a vitória à sua frente, as infantalias começam a empurrar mais agressivamente. Abandonando sua posição elevada para avançar nos inimigos. Os homens estão a aproximar e correndo pela sua vida. Eu queria muito dar uma volta aqui Vai demorar uma vida para fazer isso Vamos tentar Para conseguir usar esse projeto O general caiu Eu gosto muito de uma atalha defensiva que fica essa tensão de quem está ganhando É só você testando a força ou o exército Quem conseguir segurar mais nem Eu adoro isso Derrube este cavalo agora 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 Seu general... não, seu general morreu A general morreu Todos começam a correr e debandar no campo de batalha A vitória é nossa O que aconteceu com sua cabeça, meu Deus? O que é isso? O cara virou um exorcista olhando para mim, que susto velho Mano, esses cães armentos de volta para Roma Mano, esses cães armentos de volta para Roma Mano, esses cães armentos de volta para Roma Eu adoro as animações de... Quando estão perseguindo É tipo, só animação de... De matar os caras, velho Muito boa Sério Opa Vamos lá Isso ai Ok, foi uma vitória heróica Só deixou eu botar o timer de volta aqui É ai Então vamos pegar aqui os guerreiros Para ganhar reposição Muito bom Do jeito que tem que ser Opa, Torstein está perdendo lealdade, hein O cara bêbado na patrulha de novo Você é o Torstein? Não, você não é o Torstein Você é o Torstein Caraca, está com um maluco Um Hum Vou tentar segurar aqui a lealdade de você E você desse aqui Poxa, por que vocês odeiam tanto assim, mano? Achei que a gente estava se divertindo Bom, aqui então agora eu posso melhorar a cego briga, né? Hum Aqui já está level 3 Bom, deixa eu colocar aqui então o negócio aqui Pro de peixe Pra gente ganhar Alimento Está difícil Ontem que eu falei que ia melhorar aqui o posto Seria acho que aqui, né? Só que Agora não vai dar porque está consertando Mas dá para melhorar aqui também, embora o alimento seja positivo aqui já Então dá uma segurada aí Melhorar o posto aqui Para o alimento ficar melhor também Agora o meu carinha aqui que eu montei as versões de mercenário para ele Até daria para eu mandar você atacar os caras ali, mas fica muito perigoso Para o alimento Para o alimento Para o alimento Segura aí uns dois Spikemen Que é o suficiente para defender de muita gente Quantos turnos faltam aqui? Cinco? Na verdade sete turnos para fazer duas ficar pronta Porque eu não quero sair mais da cidade enquanto está melhorando Sempre nessa rebelião onde Tipo no último turno que está convertendo Aí eu fico mais puto ainda A última parte foi só rage quanto isso Tanto que eu deixei para gravar os juts Depois que eu gravei dois episódios seguidos do Marcos Que lançou dois seguidos do Marcos ao invés de lançar um de cada Como sempre estou fazendo Porque eu estava puto por causa desse negócio da rebelião Aí hoje eu falei Não, vou gravar os juts que senão não acaba a campanha E tem que acabar Tudo que começa tem que acabar Não vou entrar em guerra com ninguém agora meu cara Você não está brigando com ninguém, você só está parado aí Vou atacar de novo Vou atacar de novo Só matar eles aqui agora Tá Quem é o cara que está... Opa Consegui pegar a lealdade para os caras Muito bom Você é um governador E esse aqui, general Onde você está exatamente meu cara? Como é que eu vejo onde você está exatamente? Aqui, né? Gotim descansar Ah, rapaz, esse é o cara que está parado aqui defendendo a minha região Por isso que ele está triste Não, tranquilo, vou mandar você atacar alguém agora Só para você não ficar triste porque você está sozinho aí sem fazer nada Por isso que você está boladão, mano Você está mal-temparado aí Ferro meu mesmo, peço perdão E o outro que estava bolado Era esse maluco aqui, né? Aqui está... É o governador da Caledonia Bom, se eu melhorar a cidade dele acho que ele fica feliz, né? Porque senão ele vai achar que eu esqueci a cidade dele Norte Berserkers Berserker? Acho que é Berserker isso que fala Então vamos pegar esse aqui, Norte Berserkers Berserkers Pode melhorar essa daqui Melhorar a fazenda E o dinheiro é muito bem-vindo Está tudo sendo convertido bonitamente, do jeito que tem que ser Eu não gostaria de perder essa cidade do ouro aqui, essa província inteira na verdade Mas não tem muito o que fazer além de aguardar Tem que ter aquele tempo na campanha que você para para construir, né? Governador Coloca aqui Coloca aqui para dar alimento General aqui, aqui Passamos o turno Vou fazer só mais um turno antes de encerrar, porque o vídeo já está ficando de veras grande E como eu tenho pouco tempo para gravar no dia a dia, não dá muito para fazer vídeos grandes Mais do que eu já fazia Então estou tentando Na verdade estou tentando, mas está difícil Só consegui o tempo Às vezes eu chego em casa e estou mega cansado para gravar E aí você fizer um vídeo com muita voz de sono, fica horrível Aí eu acabo nem querendo gravar Hoje eu estou até que tranquilo Eu estou com sono, mas não está atrapalhando tanto Assim, estou falando um monte de besteira Mas é o padrão, né? Esse canal aqui é para dar aquela extravasada Estou falando besteira Ok Colônia Agrippina Melhor aqui o Poço As cidades aqui estão level alto já, mas vamos melhorar essa aqui Esse daqui também O que mais eu posso construir aqui? Poderia construir um negócio de espião para aumentar a renda da província inteira, seria uma boa E aqui pode melhorar Esse daqui mesmo Sacerdotiza Coloca aqui, aqui Melhor essa fazenda aqui, tudo fazenda do gado, o gado dá muito dinheiro Com esse negócio de aumentar a fertilidade Cadê meu nobre rapaz que estou trazendo para cá? Você vai ter honra de bater nessa galera aqui de Ilvanum Ou eu mando ele para cima da espanha lá mesmo, ou eu deixo ele cuidando das rebeliões ali da espanha e mando os outros exércitos que estão mais fortes, que aí não tem tanta dor de cabeça na batalha Mas eu ainda estou achando muito bizarro o fato de que as vezes eu fico sem postar vídeo alguns dias, porque realmente não tem como eu gravar na correria de faculdade de serviço E meu canal está crescendo mais rápido do que quando eu postava vídeo todo dia, isso é muito bizarro gente, vocês não tem noção É realmente difícil entender como é que o YouTube funciona depois de tantos anos Tanto que quando eu comecei a trabalhar eu estava com 640 inscritos eu acho, e agora estou com 671 eu acho E tipo isso foi menos de duas semanas Então está crescendo rápido, extremamente rápido por algum motivo Se não está muito rápido, porque se fosse muito rápido eu teria virado meme Ahn, eu peguei doença nesse exército Que merda Garulf morreu, quem é Garulf? Não, nosso rei, mano, Garulf morreu, velho Pô Garulf Pode ser agora a nossa influência aqui do carinha é horrível Vai sofreu, coitado Como ele é general, ele tem que lutar muito, porque senão a gente está ferrado Eu preciso de um governador urgente na minha cidade lá de cima Vou botar esse bastardo aqui mesmo Então, meu caro rei Você também chama Garulf, velho? Ahn, bom, seu exército está muito bom, velho, vem para cá Porque só um está dando para manter aí, melhor esse daqui Beleza, ahn, quem é a nossa herdeira agora? Ou você não tem filho ainda? Você não tem filho Isso pode ser um problema The goddess blesses you E eu falei que eu ia encerrar nessa parte, na verdade, e estou aqui jogando Infelizmente É difícil Eu estou com essa doença aí, vai ser difícil de ganhar alguma batalha estando com essa doença do meu exército Vou esperar ela parar aqui na Augusta Gotim descansar, põe aqui Esse daqui, na verdade era para eu ter colocado ele aqui, mas agora já foi, né? Menos 14 de alimento Mas assim que converter ali o negócio para os peixinhos Vai estabilizar de novo Agora sim é o último turno, de verdade, verdadeira, verdadeia o som Tá vendo um exército do nada atacando a gente aqui E eu não vou lutar sozinhos aqui Então tchau Mas eu já tô tudo ferrado aí, deixa os alamandos se virar Vou ficar tomando muita trição ainda aí Bom, enfim, gente Eu vou encerrar essa parte por aqui Na próxima parte a gente continua aqui tentando Avançar na espanha, né Porque nessa parte foi mais só batalha defensiva mesmo Eu gosto, não sei vocês, mas Eu tenho que começar agora a ganhar batalhas Com o nosso novo rei aqui Que assumiu o manto Porque senão ele vai começar a perder o controle da politicagem E aí a gente vai tá ferrado se isso acontecer Então, se você gostou desse vídeo Deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito Por algum motivo Vejo vocês na próxima parte da campanha dos Juts aqui no canal do Zang Até a próxima e falou